Chega aí, eu tô aqui com a doutora Ana Paula Vieira, que é dermatologista e vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, a maquiagem para as crianças. Doutora, existe maquiagem realmente preparada para o rosto das crianças? Não, né? Na verdade não. O que existe são embalagens mais chamativas, né? Voltadas para o público infantil. Mas se você olhar, a composição é muito semelhante à composição da maquiagem do adulto. E as crianças hoje em dia não tem mais como escapar disso, né? As meninas querem se maquiar. Antes elas brincavam em alguns momentos específicos, mas hoje querem ir para a escola, para um shopping, num cinema passear com os pais, colocam uma maquiagem. E aí, como lidar com essa situação? Então, na verdade realmente não tem como evitar. Eu tenho filha também, ela adora. E o ideal é que você compre pelo menos a maquiagem que esteja voltada para a criança, que tenha embalagem infantil, porque você tem respaldo depois com o fabricante. Ué, mas não era para a criança. E também no caso de maquiagem para pessoas alérgicas. Se você for em lojas voltadas com produtos paralérgicos, esse tipo de maquiagem seria mais interessante para a criança, porque tem alguns componentes a menos. Doutora, e quais são os riscos, então, para a criança que quer andar maquiada o tempo todo, né? E às vezes passa o dia inteiro com a maquiagem no rosto. Na verdade, não deve passar o dia inteiro com maquiagem no rosto. A maquiagem, ela deve ser para ir no aniversário, uma coisinha mais rápida, porque pode ocorrer alergias, né? Oculares, inclusive, de pele. E essas alergias podem causar cicatrizes, inclusive, como eu já tive casos de queimadura por maquiagem. Então, nesse caso, seria um uso esporádico. E para... qual foi os casos que você já teve que atender, por exemplo, de situações que os pais já tiveram que passar por algum sofrimento, alguma reação que a criança sofreu? Reação alérgica de lábio, principalmente por batom. As cores mais fortes, né? Tipo um vermelho mais escuro, um rosa mais escuro, elas costumam provocar mais alergia. As cores influenciam também? Influenciam também, porque os pigmentos, eles são diferentes. Então, de acordo com a cor, né? Uma cor mais forte, gera mais alergia. E também maquiagem tipo blush, né? Que passa na bochecha. Eu já tive casos também de alergia bem intensa e que deixou marca. Então, se precisou maquiar em alguma situação, a criança quis maquiar, depois desse período, depois desse tempo de maquiagem, o que tem que fazer, doutora? Então, você lava o rosto da criança com sabonete específico para a criança. E, lógico, já que a maquiagem da criança não é uma maquiagem pesada, só o sabonete já é suficiente para limpar. E alguma reação alérgica, algum problema, procurar o dermatologista. Procurar o dermatologista urgente. Então, tá aí, Carol, os cuidados que a criançada deve ter, principalmente os pais, né? Que são responsáveis por elas. Maquiagem, pode usar, mas tudo com moderação. E, claro, algum problema é sempre procurar um profissional especializado para tirar suas dúvidas. Ou, então, ter que solucionar um problema causado pelas maquiagens. Olha só, viu, gente? Precisa ficar atento. E pais, mães, vocês é que vão mandar na situação, tá? Às vezes a criançada faz porque você não falou nada. Mas você vai ali, ó, não pode. Vamos determinar até onde pode, até onde não pode. Em que ocasiões podem? Vou dar essa dica para as mães. Para a minha, eu abri exceção para quando você for assim, numa festinha de aniversário e outra. Ela não pode passar tudo. A única coisa que eu ainda deixo passar é um pouquinho do blush, só para dar aquele rubor na face, ficar com a cara de saúde. E também um gloss, pronto. Agora, rímel, lápis de olho, aí o visual já fica muito pesado, muito carregado. Eu acho que nem é interessante esse tipo de estímulo para as crianças, tá? Até porque, pais, pensem na forma em que os adultos vão olhar para as suas filhas, né? Então, se você coloca ela com cara de adulto, você pode olhar, você pode ter a sensação de que as pessoas vão estar vendo ela como um adulto. Então, pense sobre isso, tá? Não estimule certas coisas.